Só falta o microfone Chegou? Ei, 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 chegou Chegou aí, tá bom, vamos Corre, corre, é, é, faz Eu vou sacar de jeito Energia, energia Energia, safou Tudo certo? Então levanta sua mão agora e pague parou E aí, nós estamos E vai pegar a puça! Deus abençoe! Seu 20 de setembro e a gente vai viajar Poxa! Eu vi uma vida! E pra mais quem não canta, Porca que eu vou falar É mais, mais viver, mais vencer, mais querer mais poder pra... Nós chega de porfim e vão vencer, mas o nosso necessário pra vencer é nós! É mais viver, mais vencer, mais querer mais poder pra... O Brasil é necessário pra vencer O seu tudo, me prepare sua fila Dá fim, seu mundo, esse remédio da sacina Acheu, sabe meu nome, não sabe o que eu passei Abre-se com a destina, na verdade sua lei Autônomos é um branco em classe, mão de roupa vai parte da arte Jogo na rua, tá brincando a minha parte É nóis, deixa a porra Só um capo, um fim de pato, um fim de pato Quem precisava do rei, não vai entender É vencer o vagabundo, nossa coisa, nossa tudo é É nóis, vai viver, vai vencer, vai viver, vai poder pra nós Chega de sofrimento e vamos viver, nós O nosso necessário pra vencer, é nóis Mais viver, mais vencer, mais querer, mais poder pra nós Chega de sofrimento e vamos viver, nós O nosso necessário pra vencer, é nóis É nóis, 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 é O que é isso? O que é isso?